E olha, o governo definiu novas regras para a tabela do frete de carga. Caminhoneiros passam a operar sob um novo piso. Vamos a São Paulo falar sobre isso com o Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, a nova tabela com preços mínimos dos fretes foi publicada nesta quinta-feira pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e passa a valer a partir de amanhã em todo o Brasil. A metodologia para calcular o valor do quilômetro rodado para cada eixo do caminhão foi alterada. Agora, a regra leva em conta 11 categorias de carga. Os custos com a desvalorização do veículo, a remuneração do caminhoneiro, impostos e as operações de carga e descarga. É proibido contratar ou oferecer transporte abaixo do preço do frete mínimo. Caminhoneiros e empresas que prestam serviços de carga estão sujeitos a multas no valor de R$ 4.975,00. Já para os clientes, o valor é de duas vezes a diferença entre o valor pago e o piso do frete, não podendo ser menor do que R$ 500,00 e nem ultrapassar R$ 10.500,00. A tabela de fretes foi uma reivindicação dos caminhoneiros após a greve da categoria em maio do ano passado, que causou muitos transtornos e prejuízos econômicos. Desde então, o governo federal vem se reunindo com a categoria para evitar novas paralisações. Agora é saber se a tabela vai ser mesmo implementada na prática, Renata. Verdade, Ricardo. Obrigada pelas suas informações.